Samara Fagundes traz agora, meio-dia e 56, os detalhes, Samara, do sepultamento do Coronel da Polícia Militar, Carlos Augusto, que aliás tem uma grande história nessa corporação e nós estamos solidários nesse momento de luto e pesar da Polícia Militar, de todos que conheceram o Coronel, por gentileza, Samara. Isso mesmo, Sérgio. O corpo do Coronel, Carlos Augusto, foi sepultado na manhã de hoje lá no município de Frei Paulo, de onde ele era natural e nós recebemos muitas imagens aqui do Max Leonardo, a quem a gente já agradece desde já essas imagens, porque foi sob muitas homenagens que houve o sepultamento na manhã de hoje lá no município. Sérgio, ele sim tem uma grande história na Polícia Militar, são 31 anos, desde 1989 que ele atua na Polícia Militar Sergipana, uma brilhante trajetória aí na corporação, exerceu diversas funções, viu, com destaque aí para chefe de gabinete da Segurança Militar, ele também foi diretor-geral da Polícia Militar e diretor da SMTT e também era pastor evangélico, então muitas pessoas com certeza estão aí lamentando a morte desse grande profissional, certo?